E aí pessoal, tudo bom? Adriano de novo aqui na área, trazendo mais uma Unbox pra vocês, dessa vez de Mr. Box. Mr. Box aqui, pra quem não sabe, elas tiveram atraso e agora tá chegando assim, começou a chegar várias uma atrás da outra. E aí, essa aqui é a edição 34, uma temática de Star Wars. Quem não conhece, Mr. Box é uma caixa de colecionáveis apenas, então é diferente, é nerd ao cubo. Quem manda produtos prontos na Mr. Box são produtos feitos à mão, então são produtos mais exclusivos, digamos assim. Certo? Bem, sem mais delongas, pessoal. Mas antes, não vou abrir tão já. Enquanto você não se inscrever no canal, eu não vou abrir essa caixa. Eu preciso deixar aquele joinha, comentar aí o que achou, qual caixa você quer ver, o que você tá achando de interessante aqui no canal. Eu não vou abrir esse negócio aqui, eu vou esperar você se inscrever aí, vai. Custa nada, cara, é de graça mesmo, se inscreve aí, sempre vai receber coisas sobre Mystery Box, Nerd ao Cubo, caixas misteriosas, games em geral. Sempre informação nerd pra vocês, o que que tem? Vamos lá. Bem, vocês sabem que eu vou abrir de um jeito ou de outro, né? Vamos abrir aqui logo, sem demora. Vamos abrir. Opa. Vamos ver. E logo de cara as coisas vieram meio misturadas, acho que correram, foi muito gentil. Inicialmente a carta, caixa 34, Mestre Jedi. Colecionáveis Mini Box. Pode abrir um spoiler aqui na caruda do que é a miniatura. Então, Mestre Yoda. O Magstick Mystery, Stormtrooper. O Darth Vader Milk e uma coleção Lumis Mata. Eu sou o Jedi. Bem, vamos descobrir. De cara aqui já consegui ver o mega adesivo, ó. Stormtrooper. Muito legal esse mega adesivo, ó. Deixa eu ver se é adesivo, se eu não adesivo. Ah, não consigo ver, eu tenho que abrir. Meu adesivo, não sei se ele é de papel, mas papel se ele é emborrachado, não sei se é possível colocar no carro. Então, eu não acredito que ele seja de papel, certo? Vamos ver. Aqui, ó. Ah, que legal. Que bonitinho. O Darth Vader. O que mais tem aqui? Opa. Aqui. Ah, por isso que é o Darth Vader Milk. Você pode colocar ele fazendo. Colocando o Nate no topo, usando a força. É um imã. Dá pra colocar na geladeira, dá pra colocar no quadro de recados. Fica muito legal. Aquele Y, pra quem assistiu a primeira unboxing minha, que eu não sabia pra que que era. Porque é pra colocar a moeda no Lumis Mata. Vamos ver como é que é a moeda, né? Qual que é a moeda? Lembrando, pessoal, no Instagram tem a foto mais aproximada de todos os itens. Eu não sei. Eu sou meio ruim de Star Wars. Eu acho que é o look. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Atrás vem escrito quem quer. Não, não vem escrito quem quer. Número 7. Vai estar lá. E por último... Opa. Mais uma raspadinha. Certo? E por último... O item colecionado. Action Fever. Vamos abrir. Olha que simpático. O Mestre Yoda. Feito em vinil. E uma edição limitada, pessoal. Olha que legal. Vou deixar depois mais detalhes lá no Instagram. Algumas fotos de cada um dos itens. Pra vocês verem melhor. Bem interessante esse item, viu, pessoal? Bem legal. Bem, essa foi a Mr. Box 34 Mestre Jedi. E vou ficando por aqui. Espero que tenha se inscrevido. Tenha deixado um like. E tenha curtido o vídeo. Certo, pessoal? Vou nessa. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma